Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Elaine e aqui eu falo de assuntos voltados para a beleza. Maquiagem, cabelo e cuidados com a pele. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse olho que eu já fiz de um lado e agora eu vou fazer do outro junto com vocês. Acompanhe comigo no passo a passo. Bem, pessoal, hoje eu vou estar usando essa paleta aqui da Tracta. É uma paleta coringa, ela é bem versátil. Tem cores assim que são muito usáveis, ó. Deixa eu tampar aqui o espelho. Os tons muito bonitos de marrom. Telha, dourado, então muito usável, tá? Vamos começar Por esse tomzinho aqui De marrom, tá? No côncavo. Vamos juntos. Ó, pega bem leve no pincel Levanta a sobrancelha e o arqueamento da sobrancelha Pra poder, ó Ó E vai esfumando Daqui do meio até o final, tá? Não precisa fazer a curva toda E segue até esfumar tudo Levanta um pouquinho Faz com os olhos abertos Faz com os olhos abertos Pra poder, ó Ir até lá em cima Deixa eu ver aqui pelo espelho Pra mim é melhor Agora vamos iluminar Esse arqueamento da sobrancelha, tá? Eu vou estar utilizando O douradinho Esse tom Ok? Vamos lá E vai esfumando Tá ultrapassando O O que eu já tinha colocado antes Que era o marrom Coloco novamente Porque eu não quero Esse Essa iluminação Abaixo da sobrancelha Muito grossa, ok? Vocês podem ver que desse lado, ó Tá muito fina Então Aqui também Vai permanecer Do mesmo jeito Fininha Agora Aqui, ó No iniciozinho do canto externo Não totalmente no canto, tá? Porque aqui eu vou reforçar Com a mesma sombra Que eu depositei no côncavo Então aqui bem no meio Eu vou colocar Esse tom De cobre Aqui Ok? E vai Depositando Não precisa ir até o côncavo Vai só Até um pouquinho Próximo Mas não precisa ultrapassar Ok? Agora Eu vou colocar Esse dourado Aqui No meu canto interno Dos olhos Deixa eu focar Isso Depois que eu depositei A sombra Que é bronze E a sombra dourada Eu vou novamente Com o marronzinho No côncavo Pra Reforçar E puxar aqui Na lateral Ok? Opa Isso Reforça aqui No côncavo Pra ficar bem Marcado Ó De um lado De outro Puxa aqui Na lateral Vamos agora Antes de colocar O pigmento Vamos colocar O lápis Abaixo Dos olhos Ok? Como vocês podem ver O Meu lápis Tá bem rente Aos cílios Né? E da mesma forma Eu vou fazer Desse lado Bem Pessoal Ficou assim O lápis Se você não quiser Pôr o lápis Abaixo dos olhos Não tem problema Tá? Pode fazer a maquiagem Sem utilizar o lápis Agora Vamos Depositar O Pigmento Esse pigmento Aqui É da Sou Da Boticário Ele é um tom Deixa eu ver Se eu acho Eu não tô achando A cor dele Gente Mas ele é um Um bronze Pra mim Ele é um bronze Então Muito bonito Deixa eu abrir Pra vocês poderem ver Como ele é Ó Não sei se vai dar Pra vocês verem bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Bem, agora vamos depositar esse pigmento em cima da sombra tanto dourada quanto da sombra bronze, ok? É depositar, gente. Não é para fazer o esfumado quando estiver aplicando o pigmento, tá? O pigmento é depositar somente, senão a maquiagem vai toda para o brejo. Vou me aproximar para vocês verem melhor. Ó, ó. Tá? Dá para ver bem, né? Se não estiver dando para ver bem, eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui do lado para vocês terem essa visibilidade melhor do pigmento nos olhos, tá? Agora, o que nós iremos fazer é a parte final, que é colocar o rímel nesses olhos. Bem, é isso. Esse foi o nosso olho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um olho simples, fácil de fazer, de refazer, né? E que você possa estar treinando na sua casa esse olho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. É muito importante para mim, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!